O melhor custo-benefício da categoria está aqui na Kaoa Hyundai. E falando em melhor custo-benefício, conheça o HB20 de nova geração, porque tem muita novidade, né, Rodolfo? Correto, Astrid. Já equipado com a direção elétrica progressiva, com multimídia flutuante de 8 polegadas de conectividade para o celular e maior espaço interno da categoria. E tem mais novidade que acabou de chegar, né? Sim, a nova geração do HB20 Sedan já está nas lojas. Venha conhecer pessoalmente e surpreender com o veículo. E o Creta? Creta 2020 automática a partir de R$ 75.490. Com a documentação IPVA cortesia. Essas e outras ofertas você encontra em kaoa.com.br. Corre já para a Kaoa de São José e Itaubaté e venha fazer o seu test drive. Porque condições como essas que cabem no seu bolso você só encontra aqui, na Kaoa Hyundai. Sempre a melhor oferta.